Hoje, no ciclo de vida, eu fui designado pra cuidar do bebê SP173 Mas por algum acaso sobrenatural, essas crianças estão crescendo muito rápido O que será que vai acontecer nesse vídeo? Comenta aí um emoji de carinha sorrindo, que eu vou estar dando coração pra todo mundo Bora pro vídeo! Olha Gabriel, eu sei que você é o novo recrutado aqui da nossa agência, entendeu? Só que assim, aconteceu umas paradas muito estranhas nesse negócio de cuidar de criança Acontecendo tipo o que? Então, as crianças crescem em uma velocidade incrível Tipo, ela tá criança, bebê, e ela vira morta Do nada ela cresce tanto e ela chega na velhice e morre, entendeu? Ah, eu acho que você tá dando desculpa, você só não cuida da criança direito Você vai ver hoje, você vai ver hoje E eu não tô brincando, tá bom? Hoje... Peraí, como assim eu vou ver hoje? Você tá falando que você vai deixar a criança se matar hoje? Não, eu vou deixar a criança se matar, eu vou fazer de tudo pra ela ficar de boa Ó, se for demitido eu vou te bater Hoje a gente vai cuidar de uma criança É... A gente já criou desse tipo de criança, né? Uma criança sobrenatural e tudo mais A gente vai criar de uma criança do SCP-17 A gente vai cuidar de uma criança chamada SCP-173, entendeu? A gente criou do 096, mas... Ele acabou morrendo também, entendeu? É o ciclo de vida da galera, entendeu? Vem cá, chega mais Vamos procurar essa criança Ih... É... Seus pais contratou a gente pra vir cuidar de você aqui hoje Porque eles saíram, certo? Para de me enxerar, rapaz Fica aí em cima, tá bom? Rapitinho, fica aí em cima O que foi? Que coisa que é aquela lá em cima? Então, são aquelas crianças... É fantasia, né? São aquelas crianças especiales que eu tinha dito pra você, entendeu? Aquela coisa é ela mesmo É, meu Deus! Menino, não, pede, segundo andar, pelo amor de Deus Você quer morrer? Eu faço isso todo dia, é normal Não dói, ó Olha Ele... Deixa eu só ver o negócio aqui Meu Deus, minha mão! Você é feito de quê, criança? Eu sou feito de concreto E você é burro aqui Até... Esse aqui parece mais que tem gente que você Você é o líder, né, não? Claro que eu sou o líder Não, ele é só meu estagiário Fica tranquilo Mas o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Eu falei, seus pais saíram hoje, não foi? Saíram Então, eles ligaram pra gente Pediram pra gente cuidar de você É, isso mesmo Tá, o que que você gosta de fazer? Sério? Aham O que que você gosta de fazer? Para de me cheirar Você fede Esse aqui tem cheio de... Esse tem cheio de molango Por que ele tem cheiro de molango? E eu sofri de... E esse aqui tem cheiro de quê? Esse aqui tem cheiro de quê? Nossa, esse aqui tem cheiro de preguiça... Molhada Como que é cheiro de preguiça molhada? Ei, tá, senta aqui Senta aqui, senta aqui, por favor O que você quer comer? Você quer comer alguma coisa? Eu tenho carne É, eu quero frango Ah, ele Ah, tem... Tem carne humana ali na geladeira Pode pegar, por favor Eu gosto bem frita Bem frita Não tem nada aqui não, viu? Não? Então minha mãe levou Mas por que carne humana? Você come carne humana? Não que eu como, assim É, mas... Eu prefiro do que comer legume Não, mas tem carne de animal também, né? Que você pode comer Não, é ruim Esse bolo aqui tá bom? Esse bolo aqui que tá aqui dentro, tá bom? Não, eu não gosto de bolo Se bem que esse bolo aqui Ai, é bolo de carne Ai, meu Deus O bolo de carne humana Peraí rapidinho Eu só vou aqui no banheiro Dá licença Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tive que vomitar, meu Deus do céu Ai, meu Deus A pia tá ligada Ok Ei Gente Gente Ei, criança Gabriel Gabriel, o que você tá fazendo aí em cima minha? Gabriel Ei, Gabriel Gabriel Vem aqui Vem aqui Ai, meu Deus O que o Gabriel tá fazendo? Ai, meu Deus do céu Ai, o que é isso aqui? Esse criança é pior que o 096 O outro só sabia gritar Esse daqui Qual o meu mano? Oi, Gabriel O que que... Ai Pula 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 Você entendeu agora o que eu tô falando? Pula Hum, mais ou menos Quantos anos você tem? Isso não é normal, não Quantos anos você tem? Peraí, o quê? É, quantos anos você tem? Eu nem aparelho Ei, quantos anos você tem? Ai Você é burro Eu tenho Minha idade? É, qual a sua idade? Agora, neste jato momento Eu fui de aniversário ontem Ontem? Eu tenho 11 anos Vem cá, Gabriel, rapidinho Pode continuar dormindo aí, tá bom? Ó, se você se comportar A gente vai tomar aquele banho de piscina Que você sempre gosta Sua mamãe falou pra mim Se comporte aí Banho de piscina Eu falei pra você Na informação que a mãe dele passou Ele tinha 4 anos Isso aí Você sabe o que é porque ele é meu estátua? Aí estátua Não, não tem nada a ver Ele é uma criança Ei, ei É, 173 Ei Vamos lá na piscina A gente está atrapalhando Meu chônio Piscina Piscininha Piscininha Piscininha, amor Piscininha, amor Vamos, vamos Cadê ele? 173 Ele pulou daqui Ai, meu Deus do céu Não pula do segundo andar 173 Cadê ele? Eu respiro embaixo d'água Quando dá pra esse menino Não se afogar O Gabriel Cuida dele A gente está aqui de babá 173 Senta aqui pra gente Te perguntar umas coisinhas Por favor Meu nome não é 173 Qual é o seu nome? Cleberson Cleberson 173 Isso, isso Senta aqui, Cleberson Tá Tá Se você quiser deitar também serve Tá Me explica O que que você Gosta de fazer E o que você é também Eu vou tomar banho de piscina Se você não se importa Eu show uma estátua Só que assim Minha família Eras e eras Ela come carne humana E vocês são humanos Então vocês são humanos Mas assim Assim É bom vocês ficarem Sempre de olho em mim Por quê? Porque a nossa família Tem um instinto Que quando eu ver alguém de costas A gente não registra Não registra? Como assim não registra? Não A gente não registra E ataca pessoas de costas Gabriel, vem cá, Gabriel Por que você fez esse barulho? Que barulho? Gabriel, vem cá rápido Não pode olhar pra ele Não, pode Eu tô olhando pra ele Fica tranquilo Tá, Gabriel Carne humana? O pai dele disse Que ele não comia não Que criança Não fazia essas coisas Não mata humanos Pedra come? Pedra Não tô entendendo O que tá acontecendo Mas ele tá crescendo Tão rápido Que a gente não tá conseguindo Accompanhar o crescimento dele Eu nem tô Com problema nisso Eu tô vendo o problema Nisso Ele tem que comer carne humana Ele é uma estátua Que tá até viva Tá crescendo Eu acho que ele mata humanos Não come carne humana Eu acho que ele mata humanos Tá, vamos procurar ele Que a gente precisa animar esse menino Até o dia acabar Que é o espaço dele Chega no final do... Quem são vocês? Só uma pergunta Antes de responder a sua pergunta Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Eu... Eu tenho... Por que você quer saber minha idade? Por favor Pra começar Por que aquele menino tá ali na sua casa? Só fala, por favor Só fala, por favor Eu tenho 28 anos Gabriel, eu falei Tchau O menos... Meu Deus Ele tá bem? Na verdade, você tá bem? Gabriel, eu tô olhando pra ele Gente, por que que... Por que que vocês estão na minha casa? Vocês podem sair, por favor? Eu vou fazer uma festa aqui E vocês não estão convidados Entendeu? A gente mandou a gente cuidar de você Você tava criança agora, bebê Que história é essa? Meus pais mandou vocês cuidarem de mim Eu que você me cuidar sozinho É... Eu acho que não Então Até o tempo de idade você tinha 11 anos 11 anos? Ah, faz muito tempo já isso daí Gabriel, eu não tô entendendo, tá bom Ó, é o seguinte Vem cá Qual o nome do seu nome mesmo? 173? Qual o nome? É Berson Cleberson Vem cá, Cleber Vem cá, Cleberson Vai na minha frente, menino Que merda é essa? Que maluquice é essa, menino? O que? Vem tá aqui na cadeira Tá bom Por que você tá fazendo esse barulho Quando a gente vira as costas? Que barulho? Eu não faço barulho Acho que ele tá se fazendo Tem uma lâmpada na minha cabeça Acho que ele tá se fazendo, Gabriel Você recebeu alguma vacina aqui? Que você cresce rápido Assim? Então Eu achei Que é normal E eu não me lembro de crescer rápido Tipo, passou vários anos já Gabriel, cuida dele Vou dar pra uma pedra pra uma vacina Cuida dele, Gabriel Ai meu Deus Esse aí é mais perigoso que os outros que a gente já cuidou Meu Deus do céu Precisa achar Será que os vizinhos aqui tem alguma solução pra isso? Ai meu Deus do céu Calma Teve que ter algum vizinho aqui nessa casa Oi, oi Alguém em casa? Alô? 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 Não, não tem ninguém em casa Não tem que chover Gabriel, tá chovendo Jolly, volta aqui O que que aconteceu? Tô indo O que que aconteceu? Ai meu Deus, o que é aquilo? Eu não sei Ele virou isso do nada Pera, pera, Gabriel Ei Ei, 173 Ah, esses jovens ficam vindo na minha casa Ei, 173 Ficam enchendo o saco Ei Qual é a sua idade? Eu tenho 50 anos? 50 anos, Gabriel Achei que vocês soubeu Achei que vocês sabiam Vocês estão aqui todo dia Todo dia não A gente tá aqui um dia só A gente veio cuidar Vocês eram bebês Não, não, não Vocês vêm encher meu saco Todo dia de manhã De tarde E de noite Vambora Não, não, não Olha pra ele Gabriel, faz alguma coisa Olha pra ele Vou comer Vou comer Vou comer Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Comida 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 Por que que eu tô aqui fora? Eu que te pergunto Por que você tava me seguindo Quero me matar Eu tava te seguindo Então fica parado aí, viu? Vai, Gabriel Vai embora Vai embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Para, para É brincadeira Olha a carne Quem são vocês? Calma aí Agora eu vou perguntar Quem são vocês? Por que que eu tô? É da sua conta Para O que a gente faz? Eu vou dar picareter na cabeça dele? Tchau, Gabriel Tchau, Gabriel Vem pra cá Vem pra cá, Gabriel Vem pra cá, Gabriel Vem pra cá Vem pra cá Isso Me dá esse negócio Me dá Eu não tô me sentindo bem Eu não tô me sentindo bem O que que ele tá passando? Tá sentindo bem? Ei Ah Não Ele virou outro estátua Não, ele morreu, Gabriel É isso que eu tô Não, ele virou outro estátua Não, ele virou Esse aqui é um túmulo É o que eu disse Não tem como controlar Se as crianças morrem ou ficam vivos Entendeu? Johnny, vambora, vambora, rabo Vambora, vambora Se ele faz isso Mais um dos pais dele Vai matar a gente Meu Deus Meu Deus Ele tá lascado Corre, Gabriel Corre Eu não tô me sentindo bem 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 Eu não tô me sentindo bem